A porta em meu barco a meia caminhando E onde houver silêncio eu ficarei cantando Pra não deixar morrer o gesto humano E onde houver silêncio eu ficarei cantando Se levantar em meu barco a meia caminhando E onde houver silêncio eu ficarei cantando Apenas na restante do chão eu ficarei cantando Encontrerei comigo até o meu canto Pra não deixar morrer o que for preciso Com razão mais forte que espanto Mais forte que espanto Semearei meu sangue, meu amor, meu rosto Pra que depois de mim eu possa estar presente Em que as canções que a mão houver com vós Naufragarei o dia em pleno mar sem dor Se me mexer em lendas como um visitante Entre os recifes do meu rei do som Com razão Por que depois de mim eu possa estar presente Com razão mais forte que espanto 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 Entenderei as águas e os peixes passando Se eu for cantar e proibor e proibor Responderei apenas navegando 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 Apenas navegando